Hoje nós vamos explicar como é que a gente faz o húmus líquido. O húmus líquido é um tipo de adubação que a gente pode aplicar via sistema de irrigação. Ele é feito com húmus de minhoca e a gente apenas dilui ele em água. Vocês vão ver como ele é fácil de ser produzido. Em primeiro lugar, nós precisamos ter húmus de minhoca, que é o ingrediente principal para a produção desse fertilizante. Nós vamos fazer aqui uma proporção de 10%. Então eu tenho uma pequena bomba para fazer o húmus líquido de 30 litros. Para fazer esse volume, eu preciso de aproximadamente 3 kg de húmus de minhoca. Correto? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 3 kg de húmus de minhoca, colocar na bombona e depois completar até 30 litros de água. O que precisamos fazer agora é misturar bem esse material para fazer com que os minerais e as propriedades do húmus passem para a água. Isso a gente faz simplesmente agitando de uma forma vigorosa a solução. Terminado de mexer, o húmus líquido vai precisar de 2 a 3 dias para ficar pronto. Essa agitação que vocês acabaram de ver, ela precisa ser feita todos os dias, pelo menos uma vez por dia, para nesse período a gente poder liberar o máximo possível dos nutrientes para a água. Então passados 2 dias ou 3 dias, a gente deixa o húmus líquido em repouso para que as partículas sólidas vão para o fundo. E a partir daí nós vamos fazer uma segunda etapa de preparação que é a filtragem das partículas mais finas que ainda estão em suspensão. A filtragem do húmus líquido é uma das etapas mais complicadas porque ela precisa ser muito bem feita. Se não for bem feita, a tendência é que passem partículas para dentro do sistema de irrigação e entupam os gotejadores do sistema de irrigação. Então ela precisa ser muito bem feita. Embora ela seja uma etapa um pouco mais trabalhosa, ela também é a garantia do agricultor de que não vai entrar sementes de invasoras nos seus canteiros. Então por isso também, ao mesmo tempo que ela é um pouco mais complicada, ela também é muito benéfica nesse sentido. A aplicação do húmus na forma sólida, às vezes o agricultor não gosta de fazer porque carrega junto sementes para dentro da horta. Fazendo a aplicação pelo sistema de irrigação e fazendo uma boa coagem, uma boa peneiragem desse material, você elimina o problema da semente na sua horta. O filtro pode ser aquele que o agricultor tem na propriedade, que ele usa no sistema de irrigação dele. Existem os filtros de areia, existem os filtros de disco, mas pode também ser feita uma filtragem manual, quando a escala de utilização do húmus líquido não for muito grande. E essa filtragem manual pode ser feita simplesmente utilizando um pequeno recipiente, cobrindo esse recipiente no fundo com uma pequena tela, ou um tecido tipo uma meia de seda, que seja bastante fino e que retenha partículas em suspensão, e inclusive sementes, que não podem entrar no sistema de irrigação, porque podem entupir os gotejadores. Nós vamos explicar agora para vocês como é que nós fazemos a passagem do húmus líquido pelo sistema de irrigação. Vocês podem ver aqui, nós temos o sistema de irrigação principal, a chegada da água, e a derivação com a mangueira gotejadora, que vai para dentro dos canteiros. Com o húmus sólido, nós não poderíamos fazer adubações de cobertura, adubações complementares, com a lona plástica. Então nós usamos o húmus líquido pelo sistema de irrigação para poder justamente adubar, fazer adubações de cobertura no moranguinho, quando ele está coberto com a lona. Nós utilizamos no sistema de irrigação um tubo Venturi. Esse tubo Venturi funciona da seguinte forma, ele é essa peça azul que vai acoplado num sistema de irrigação. A água chega, passa por esse sistema aqui, entra desse lado e sai desse lado aqui. Quando nós formos fazer a irrigação do húmus líquido, o que nós fazemos? Nós fechamos a entrada da água, a passagem da água pelo tubo de baixo, e abrimos a água nos tubos de cima. Isso faz o quê? A água entra aqui e ao invés de passar reto, passa por esse desvio, passa no tubo Venturi e esse tubo Venturi cria um vácuo e acaba puxando o húmus líquido por essa mangueira. E sai aqui e vai para dentro do sistema de irrigação. Isso funciona mais ou menos dessa forma aqui. Nós temos que conectar essa ponta aqui na saída e essa ponta aqui na entrada. O cano do tubo Venturi deve ficar imerso no húmus líquido. Quando nós ligarmos o sistema de irrigação, a água vai passar por aqui, vai passar pelo tubo Venturi aqui em cima e o tubo Venturi vai aspirar direto do nosso reservatório de húmus líquido para dentro do sistema que vai para dentro do sistema de irrigação, para as mangueiras gotejadoras. Aqui na Embrapa Clima Temperado, nós utilizamos o húmus líquido em adubação de cobertura na cultura do moranguinho. Temos utilizado um litro por metro quadrado a cada 15 dias. E isso tem nos dado um retorno de um quilo de frutas por planta em algumas das cultivares que nós testamos. Muitos agricultores ainda nos perguntam se esse material que nós filtramos e essa parte que ficou no fundo do nosso reservatório do húmus líquido, se ele pode ser utilizado ainda em adubação. Pode sim. Ele apenas não tem as mesmas características do material original porque boa parte foi transferida para a água. Mas ele pode ser utilizado em uma horta sem problema nenhum. Então, vamos lá.